Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje vou-vos falar acerca da leitura da obra A Nova Índia de Iris Bravo. Eu vi esta obra numa leitura conjunta com a Ana do Tudo Sob Linhas e nós concluímos a leitura desta obra de uma forma muito rápida. Este livro é a continuação do livro A Terceira Índia, da mesma autora, e aqui nós vamos encontrar a conclusão da história da nossa Sofia, que não conseguia engravidar, que foi traída pelo marido e que decide largar a vida que tinha e ir para Moçambique fazer voluntariado. Lá ela irá-se ver envolvida com imensas peripécias, irá também envolver-se relacionalmente com uma pessoa e regressa a Portugal. Este livro, pela capa, não é novidade para ninguém, aqui vamos falar da gravidez da Sofia porque até pela capa a gente já percebe que é um spoiler relativamente à última obra da autora e aqui vamos ver a forma como a nossa Sofia irá decidir a sua vida e aquilo que ela pretende para a sua vida nesta fase da sua vida que ela achava que nunca iria acontecer. A nossa Sofia vem então com um dilema relacional de restabelecer relação com o Ricardo ou continuar com a sua vida e aproveitar a aproximação que teve com o Alex e ela irá aqui ver-se envolvida também neste dilema dela. Como eu falei no vídeo que estava associado às leituras que eu pretendia para o mês de Abril eu tinha grandes expectativas relativamente à leitura desta obra. Eu não vou falar muito acerca da história porque, pronto, é a conclusão da história da nossa Sofia e não há muito mais que eu possa falar relativamente à história. Para quem já viu o primeiro livro sabe perfeitamente que são aqui as personagens que irão aparecer e a forma como a nossa Sofia, o que acrescenta aqui é mesmo a conclusão da história dela. Como estava a falar, quem viu o vídeo relativamente às leituras que pretendia fazer aqui no mês de Abril sabia que eu tinha grandes expectativas relativamente aqui a este livro e que se o final não fosse de acordo com aquilo que eu estava à espera talvez a leitura não fosse tão do meu agrado e tão prazerosa. E realmente isso aconteceu. O final aqui não foi do meu agrado. Achei, eu apesar de gostar bastante da escrita da Iris Brava, achar que é uma escrita muito fluida, muito envolvente, que nos capta atenção para o enredo, para a história em si, o fio condutor que ela levou para a nossa Sofia e para a conclusão da história da Sofia não foi nada do meu agrado. Eu já tinha dito que eu não gostava do Ricardo, continuo sem gostar, achou extremamente senhor do seu nariz, com uma mania que controla ali tudo e todos e não gostei da forma como a nossa Sofia voltou a ser a personagem que era no início do primeiro livro. Uma mimada que se deixa levar pelo que vai acontecendo e não gostei muito dessa pretente que ela voltou a adotar da sua vida. Quanto ao nosso Alex, achei que ele aqui foi extremamente rebaixado, não gostei nada, porque há aqui uma parte do livro que se eu fosse a personagem principal e se aquilo tivesse a acontecer com a minha vida, eu nunca deixaria que aquilo fosse abiante. Está aqui relacionado com o nascimento da filha da Sofia e a forma como ela irá aqui entrar na vida destas personagens. E a forma como a Sofia permitiu que as coisas se desenrolassem e que aquilo acontecesse, para mim achei que foi uma falta de respeito para com o Alex. Embora existe toda aqui uma explicação, toda aqui, para mim não serviu de todo. E daí que esta leitura não fosse totalmente do meu agrado. Há aqui uma parte que eu não gostei também muito daqui do livro, que eu acho que a personagem que nós encontramos no primeiro livro, que era o João Rodrigues, ela irá entrar aqui também nesta segunda obra. E achei que a forma como ela entrou não foi muito coerente, porque uma pessoa que está a ser procurada a nível internacional pela polícia não irá dar um passo em falso de forma a ser capturada no seu próprio país, já que ele é uma das caras que é procurada no país. E essa necessidade de colocarem aqui essa personagem e voltarem a falar dela e a tentar resolver todo o enredo por trás dessa personagem, achei pouco necessária. E um bocadinho demais para aquilo que era a leitura desta obra e para aquilo que deveria ser aqui a conclusão desta história. Para mim, comparado com o primeiro livro, este não foi de todo uma leitura 5 estrelas. Eu acho que no primeiro livro eu tinha dado uma avaliação de 4 estrelas à obra e nesta eu não consigo dar a mesma classificação, porque não foi de todo aquilo que eu estava à espera. Apesar de gostar da escrita da autora, apesar de gostar da forma como ela nos envolve na história, esta história para mim não fez de todo sentido. Até porque eu acabei por considerar que o primeiro livro, a forma como ele acabou, para mim tinha sido totalmente coerente. Poderíamos ter terminado por ali a leitura. Agora, falando deste livro, para leitores que não são tão regulados e que procuram uma coisa mais calma, mais descontraída e fluida, isto sim é uma excelente recomendação de leitura para essas pessoas que gostam deste tipo de leituras. Para mim, que leio com bastante regularidade e que procuro uma leitura mais complexa, que me leva a pensar, que foge de todo, das minhas expectativas, mas de uma forma coerente, este livro para mim torna-se um livro de 3 estrelas e preferia muito mais que o livro tivesse terminado da forma que terminou no primeiro livro, com um final inacabado, em que podemos formular a conclusão dele como nós pretendemos. Digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já veram este livro, se veram o primeiro da autora e qual é a vossa opinião relativamente à obra. Espero não ter dado muitos spoilers relativamente a esta história, mas se os dei, peço imensa desculpa, mas não consegui falar do livro sem ser desta forma. Digam-me aqui na caixa de comentários, aqui para vocês quiserem e não se esqueçam de deixar de ficar aqui um like no conteúdo deste vídeo, de subscrever o canal e quando nós encontrarmos-nos num próximo vídeo, até lá, tenham boas leituras e boas refeições. Tchau!